A pauta que me foi sugerida são quais os desafios que se colocam a uma legislação de direitos de autor diante dos novos modelos de distribuição de conteúdos, digital de conteúdos. Com certeza é uma pauta prioritária para o MINK. A gente vem discutindo o tema, provocando essa discussão com os segmentos desde agosto. Não é especificamente um grupo de trabalho constituído formalmente como tal, são uma série de reuniões que a gente tem feito de forma individualizada com os segmentos, fizemos com o segmento de livros, fizemos com o segmento de música, que é o segmento que está mais ativo aí na discussão, também audiovisual bastante ativo. E fizemos com titulares, fizemos com as plataformas, fizemos com os sindicatos, enfim, e juntamos todo mundo e ainda estamos nesse processo de discussão. Obviamente o mercado está em evolução, não é a primeira vez que a forma que as obras são consumidas, distribuídas ou, enfim, compartilhadas, muda e nem vai ser a última. Eu acho que o grande desafio para a regulação é tentar acompanhar isso e não engessar. Porque se a gente, ou a gente pode estar numa postura de ficar sempre olhando pelo retrovisor, o que aconteceu? Aí a gente vai lá e regula. O que aconteceu? A gente vai lá e regula. Isso é uma coisa que a gente está tentando evitar. Mas também não podemos buscar uma regulação que a gente ingesse o mercado. Não é esse o papel. A gente entende que a regulação tem que vir num aspecto para gerar o equilíbrio, mas que, ao mesmo tempo, nos limites da sua necessidade. A gente sabe que é um direito patrimonial disponível. Tem que se evitar abusos, tem que se evitar que uma classe mais economicamente, mais estruturada preponderia sobre outra, mas, enfim, a gente não pode engessar o mercado. Hoje a gente sabe que um dos maiores desafios é o enquadramento dos novos usos. Eu acho que talvez esse seja o desafio mais forte que a gente vai ter nessa regulação, que é enquadrar. Não resta dúvida que a gente vai ter que buscar esse enquadramento. Não há convergência ainda com relação a quais são os usos em cada tipo de serviço. E a gente sabe que o arcabouço jurídico que a gente tem antecede a maioria dos serviços que hoje preponderam no ambiente digital. Hoje a gente tem uma tendência muito mais do acesso do que da posse, ou da transferência de posse ou propriedade. E a gente se pergunta como que a gente vai tratar isso. Se a gente vai tratar com o making available, se a gente vai tratar com os outros direitos, se a gente vai tratar com uma compatibilização. Não há dúvida de que tem que ser buscado uma solução. Afinal, está dentro do direito constitucional do titular ter a fiscalização desse aproveitamento econômico. Mas de que direitos a gente está falando? Se a gente pegar a solução encontrada nas discussões que culminaram com o WCT e com o WPPT, a gente tem o making available. Mas qual era o ambiente digital na época do making available? É o ambiente digital de hoje? Então, esse direito exclusivo de upload, no nosso entender, não é suficiente para regular todas as novas relações criadas com os novos serviços. E qual é a nossa preocupação? Garantir que os criadores, os artistas brasileiros, principalmente, sejam remunerados, ao mesmo tempo que a gente não inviabilize o acesso, que a gente garanta o máximo de acesso possível e o mais amplo possível para o público, e que a gente também não inviabilize o negócio do mercado, o negócio das plataformas, o negócio de todos que fazem a difusão dessa cultura. Além dos novos serviços baseados no streaming e no download, a gente também tem a situação que a expansão das redes sociais tem transformado o usuário em potencial criador de conteúdo. Então, se por um lado a internet abre portas para a criatividade, por outro, eles barram em diversas questões relativas aos direitos. Se quando eu estou fazendo esse compartilhamento, se quando eu estou ampliando esse acesso de forma ampla, eu estou fazendo isso dentro de uma legalidade. e como o modelo legal atual pode ser compatibilizado com essas novas tecnologias. Na nossa visão, existe uma falta de clareza de como enquadrar os usos realizados no ambiente digital e em busca dessa clareza, em busca desse esclarecimento que a gente está trabalhando. A gente pergunta, todos os novos serviços podem ser adequadamente albergados no conceito de distribuição ao público ou constituem variações dos usos tradicionais? Comunicação ao público, execução pública, distribuição, reprodução, enfim. Ou eles devem ser considerados como uma composição entre ambos os direitos? Então, a gente pensa que existe uma certa dificuldade em fazer esse enquadramento. E é uma realidade. Tanto que a gente vem discutindo isso desde agosto e, mesmo nas reuniões, não há, assim, um consenso. Nem os setores têm um consenso. Então, a nossa tendência inicial, a gente está em debate em relação a isso, é considerar que, para cada serviço, incide mais uma modalidade de uso. E eu ressalto que o assunto ainda está em discussão no Minc, com todos os segmentos envolvidos, mais uma vez, e que a gente está buscando um entendimento de convergência. Outro desafio que se apresenta para a gente é como se compatibilizar o mercado que atua de forma global com o princípio da territorialidade. Então, há uma extrapolação de limites fronteiriços físicos pela internet. Por exemplo, o conteúdo eletrônico gerado num país pode ser acessado em diferentes partes do mundo. E como que fica o exercício de direitos nesses sentidos? Então, esses desafios impõem a gente a necessidade de discutir e buscar uma solução de regulamentação que vise o equilíbrio. Essa é a palavra-chave para a gente. Para garantir os titulares da justa remuneração das suas obras, para garantir que os consumidores tenham amplo acesso, não queremos restringir o acesso, eu acho que nunca houve tanto acesso a produtos culturais como existe hoje, mas também que o mercado possa desenvolver os seus negócios de forma segura, com segurança jurídica. Há quem possa argumentar que uma eventual regulamentação é desnecessária. Não, o mercado se regula, as disposições vigentes podem ser suficientes interpretadas, conformadas com os modelos que vão acontecendo e as partes podem buscar o entendimento por si só. Mas, infelizmente, não é o que a gente tem visto. A gente já tem vários casos de judicialização, sobretudo dúvidas quanto à atuação do ECAD, muitos processos nesse sentido. E a grande dúvida que fica é se discutir quais os direitos que estão se cedindo. E, além disso, há uma reclamação que a gente tem recebido muito no MINC, e eu acho que é uma reclamação em nível global, é a baixa remuneração dos autores e dos intérpretes executantes, especificamente na área musical. Então, a gente, de repente, está voltando para aquela discussão, uma discussão que a gente tinha antes da regulamentação do ECAD, até que provocou essa regulamentação. O usuário paga muito e quem está na outra ponta recebe pouco. O que está acontecendo? Isso também é uma discussão bem preemente. E é nesse sentido que o Ministério tem sido demandado, de não ficar alheio a tudo isso, de se posicionar, de buscar uma solução de regulamentação. Então, considerando todo esse quadro, as competências conferidas com a 2853, sobretudo no que tange a regulamentação e fiscalização à gestão coletiva, essa lei foi regulamentada, apesar de ser de 2013, ela foi regulamentada agora em meados de 2015, com o Decreto 8469. E a gente iniciou em agosto, como eu falei no início, uma série de reuniões com o objetivo de promover um debate amplo, participativo e democrático, com todos os envolvidos nas novas modalidades de uso de obras intelectuais no ambiente digital. Então, tem participado o pessoal aqui da mesa, tem participado, inclusive, com a gente, já ofereceram suas contribuições, ainda estamos coletando contribuições, artistas, autores, sindicatos, agregadores de conteúdo, editoras, gravadoras, as plataformas. E qual que é a finalidade dessas reuniões? É buscar subsídios, dialogar com os segmentos, até para esclarecer o funcionamento das plataformas, como que funciona o negócio de cada um dos agentes, discutir e receber contribuições acerca do entendimento do mercado, acerca do enquadramento legal. Como que o mercado está interpretando isso? Está fazendo uso baseado numa interpretação, numa imposição do ente que cobra, de quem licencia o conteúdo, como é que está funcionando isso? Discutimos também, nesse grupo de trabalho, a pertinência ou não da gestão coletiva no ambiente digital, os parâmetros que deveriam reger essas entidades de gestão coletiva, que são parâmetros estabelecidos pela 12853, e também para ouvir as demandas e os questionamentos do setor. Então, esse trabalho possui três frentes. Então, hoje, a minha proposta aqui não é oferecer soluções, mas conversei com o doutor Bitelli ontem, é abrir o tema mesmo para a discussão, porque o MIMC ainda não tem uma posição fechada acerca do enquadramento, quais são as medidas efetivas, legais, que vão ser tomadas em relação às novas plataformas, aos novos usos proporcionados pelos meios digitais. A gente tem ouvido muito mais, logicamente, temos pontuado o nosso entendimento, mas o assunto está em discussão. Por exemplo, agora, no dia 14, hoje a gente vai participar de uma audiência pública no STJ, o processo subiu em recurso especial, e aí o próprio STJ quer discutir com a sociedade, como que a gente enquadra o streaming, como que a gente enquadra o on-demand, como a gente enquadra o webcash, enfim. Então, como que funciona esse trabalho? O trabalho possui três frentes. Uma, que o produto final dessa primeira frente é a publicação de uma instrução normativa, que visa o quê? regular a atividade de gestão coletiva no ambiente digital. Então, aqueles direitos que virem a ser geridos por gestão coletiva no ambiente digital, assim como é no meio físico, só poderão ser realizados por uma entidade que tem habilitação junto ao MINC. E existem alguns critérios que precisam ser observados, como a proporcionalidade da cobrança em relação ao uso, ao grau de importância da obra para o usuário, enfim, que a gente precisa adequar o alcance que aquela obra tem em termos de público, tudo isso precisa ser adequado no ambiente digital, esses parâmetros têm que ser observados. Então, a instrução normativa visa também regular isso. Como que vai ser o processo de habilitação das entidades que pretendam fazer gestão coletiva de direitos para os direitos incidentes no ambiente digital? E pretendemos também, obviamente, sem inovar o ordenamento jurídico, uma instrução normativa não pode inovar o ordenamento jurídico, não é novidade para ninguém, esclarecer dentro do arcabouço que a gente tem o nosso entendimento acerca dos usos promovidos no ambiente digital. A segunda frente do trabalho é a elaboração de um anteprojeto de lei com proposta de revisão da lei de direitos autorais, não aquela revisão mais ampla, mais uma revisão especificamente focada no ambiente digital e também fazendo remissão à marca civil da internet, a competência que nos foi delegada com relação à remoção de conteúdo. E a terceira frente seria propor uma discussão internacional sobre o tema na ONP para uma nova regulamentação em âmbito mundial. O digital tem enfrentado dificuldades de enquadramento e reclamações e grita geral, não é só no Brasil. A gente também quer ouvir os outros Estados-membros, saber quais as medidas que eles estão tomando, o que pode ser aplicado à legislação brasileira, enfim. Então, o Brasil se inclui entre os países que estão repensando as suas legislações e a gente precisa debater isso em nível mundial, esse fenômeno ocorre em larga escala. Em que pé que estamos com essa nossa proposta de ajuste? Estamos na primeira etapa, estamos recebendo as últimas contribuições para expedirmos a instrução normativa. Então, a gente vem discutindo desde agosto, conversava inclusive com a Maria Rita mais cedo, que é uma das agentes que está colaborando conosco, pelo Napster, conversamos que a gente tinha proposto um deadline para contribuições no dia 30, estendemos isso mais uns cinco dias até a próxima segunda-feira. Então, assim, se alguém após a reunião se sentir interesse em estar colaborando de alguma forma com essas discussões, eu vou deixar um e-mail para vocês, que se quiserem tomar nota é o gtdigital.gov.br. Podem enviar, eu vou estar à disposição no final para quem quiser alguma informação acerca especificamente do GT, se eventualmente tem alguém aqui que não foi, não estava no nosso e-mail, não está participando ativamente do GT e quer de alguma forma colaborar, nós estamos abertos à colaboração. Então, como eu disse, a instrução normativa se propõe a esclarecer as modalidades de uso e incidência no digital e regular o processo de habilitação das entidades de gestão coletiva que pretendam representar esses direitos. Mais uma vez, o documento não está pronto, a gente está recebendo as últimas contribuições, vamos tabular esses dados e vamos propor uma minuta. Essa minuta ainda será objeto de consulta pública. Então, assim, não existe o objetivo de impor uma regulação do dia para a noite e todo mundo ter que alterar de repente a maneira como vem atuando. Não, o objetivo é fazer um processo bem participativo. Então, essa minuta que é fruto das discussões ainda vai ser objeto de uma consulta pública. Então, todo mundo vai poder conhecer o documento antes dele ser publicado, opinar, antes que o tema seja efetivamente regulado. A segunda frente, que é aquela elaboração do anteprojeto de lei, também vai ser discutida de forma democrática, mas vai ser realizada no primeiro semestre do ano que vem. Então, somente quando terminarmos a consulta pública, publicarmos a IEN, vamos iniciar esse processo de discussão da revisão da lei, que aí sim, se necessário, ajustar alguma coisa e aí inovar o ordenamento jurídico. E a terceira frente, que é a discussão internacional do tema, a gente pretende iniciar isso já na próxima semana. O nosso diretor, o Marcos, vai participar do Comitê Permanente de Direitos de Autor e Conexos da OMP e ele vai já propor a discussão do tema com os outros Estados-membros, como que eles estão regulando, fazer uma troca de ideias. E o que a gente espera com tudo isso? A gente espera que a devida regulamentação da matéria, tanto nas esferas nacional e que saia internacional, melhore a gestão dos direitos no ambiente digital, beneficiando que chegue na ponta aos autores e artistas o máximo possível, possibilite que os usuários finais possam efetivamente ter o seu acesso às obras garantido e o crescimento também dos modelos de negócios que se utilizam na internet, porque a gente não tem a menor dúvida de que isso é o futuro. A gente entende que essa regulamentação é importante, muito importante para o artista nacional, para o autor e para o artista nacional, para que ele tenha a sua criação devidamente remunerada, seja aqui no Brasil ou no exterior, que o consumidor tenha seus direitos respeitados, que as plataformas tenham segurança jurídica para atuar e que o setor da cultura e economia tenha ganhos, porque ninguém aqui quer impedir o desenvolvimento. Às vezes as pessoas têm uma visão de que o Estado tem aquela postura mais conservadora de mudança, tem que mudar a regulamentação. Não, é por isso que a gente está discutindo, porque a gente entende que quem mais sabe o que precisa é o setor, é o setor que precisa, que precisa mostrar para a gente como que funciona. Agora, a grande diferença é que o setor, cada um opina, defendendo o seu lado da balança. E o papel do governo é regular, sendo justamente esse ponto de equilíbrio. Não resta dúvida que é um tema complexo, exige diálogo multilateral, não só internamente, como entre governos e todos os atores envolvidos. E é por isso que o nosso trabalho tem sido pautado em buscar uma solução de consenso, que seja capaz de alcançar a esses novos modelos. Mas, mais uma vez, sem perder de vista o equilíbrio entre interesse de titulares, interesse de usuários e os empreendimentos que fazem a distribuição desse conteúdo, para proporcionar um sistema justo, eficiente, com o mínimo de interferência estatal e o mínimo de engessamento possível. Como eu falei no início, a nossa proposta hoje é muito ouvir também, buscar subsídios, buscar colaborações. Nós não temos as respostas prontas, temos ideias, temos trabalhado em cima do tema. E eu espero poder colaborar para esse debate hoje e ouvir também o que o segmento tem a propor para a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.